Yo, what's up guys? Teacher Paul over here e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje vamos ter uma participação especial do Roberto Cardoso. Ele é um professor de inglês e francês e ele também tem um canal aqui no YouTube. Ele fez um vídeo muito legal que vocês podem conferir na íntegra no canal dele. Aqui eu só vou mostrar alguns trechos, porque ele fez uma explicação extraordinária, uma explicação que eu não tinha pensado antes e ele faz esse tipo de vídeo. Ele conscientiza o aluno a aprender inglês e ele faz você pensar. Ele tenta mostrar de uma forma que ninguém mostra. Então eu vou mostrar um vídeo dele para vocês aqui. Se vocês gostarem, vai lá no canal dele, fala que o Teacher Paul mandou, se inscreva no canal dele, comente no vídeo dele e fala. Olha, o Teacher Paul me mandou aqui e tal, eu vim por recomendação dele, gostei do seu canal, deixa um comentário, deixa um like, para valorizar o trabalho dele e para ter mais professores desse tipo. Esses professores que pensam no aluno. Ele é uma pessoa muito inteligente, ele tem uma forma muito legal de explicar as coisas. Eu tenho certeza que esse vídeo que vocês vão assistir agora vai abrir a sua mente, ok? Então eu vou deixar vocês com o Roberto Costa. Eu falei com ele, ele deixou eu usar o vídeo dele. Eu não vou usar o vídeo inteiro, só vou usar partes. E vocês podem ir lá no canal dele e assistir. E tem mais vídeos desse tipo. Então vocês podem ir lá e ver, porque é uma coisa bem legal, um canal bem legal. Eu já sou inscrito e eu quero que você se inscreva lá também, tá bom? Então com vocês, a palavra Roberto Cardoso. Bonjour, hi, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Roberto Cardoso, eu sou professor de inglês e de francês. A ideia hoje aqui na cozinha é mostrar para vocês por que é tão difícil atingir a fluência. Eu vou te explicar rapidinho, dá uma olhada só. A maioria das pessoas acham que isso aqui é o nosso cérebro. Você tem um cérebro e nesse cérebro você vai aprender algumas palavras de inglês. Olha essas amêndoas aqui, ó. A gente acha que essas amêndoas, cada uma representa uma palavra. São caras, né? A gente gasta dinheiro para comprar, são gostosas, são bonitinhas. E o que a pessoa pensa? Aprendi algumas palavras na primeira aula de inglês. Pronto, essas palavras estão aqui agora no meu cérebro. Eu aprendi. Então quando eu quiser fazer uma frase, o que eu tenho que fazer? Eu pego uma palavra, pego outra, pego outra, pronto, formei uma frase. Agora eu vou trocar essa palavra aqui por outra, pronto, formei outra frase. Agora eu ponho outra, ponho outra, formei outra frase. As pessoas acham que é assim que a gente fala inglês. Na verdade, não é tão simples assim. O nosso cérebro, ele é mais complexo do que isso. Na verdade, o nosso cérebro, ele é assim. Ele já está cheio, olha, de palavras da língua portuguesa que você está ouvindo desde antes de você nascer, na barriga da sua mãe. Assim, você já ouviu a língua portuguesa e o seu cérebro está cheio dessas palavras. Então quando você aprende uma palavra de inglês, o que vai acontecer? Você vai jogar essa palavra aqui dentro, no meio desse monte de palavras da língua portuguesa. Você pega essa palavra e joga aqui no meio. Você pega essa palavra e joga aqui no meio. Então quando você vai querer montar frase, durante a sua aula, as palavras que você aprendeu estão aqui por ciminha. Aí é fácil, eu pego essa, pego essa. Às vezes eu vou pegar uma sem querer do português. Não pode pensar em português, não é isso que o professor fala? Aí você troca, pega essa e monta a sua frase. Mas tem todas essas palavras aqui da língua portuguesa no seu cérebro. Tudo bem, você fez a sua aula, conseguiu trabalhar, as palavras estão ali e você vai para casa. O que a maioria das pessoas faz? Não mexe mais nessas palavras novas que aprendeu durante a aula. E enquanto o tempo vai passando, um dia, dois, você vai usando as palavras da língua portuguesa. Você vai criando frases com esse toque de língua portuguesa que você tem na sua cabeça. Você vai criando, pega uma palavra, pega outra, pega uma frase, faz outra. Conversa com um, conversa com outro, escreve. Hora que passa a semana, e agora? Eu preciso fazer minha tarefa. Não, isso aqui é português. Tá, achei uma. Aquela palavra, qual que é mesmo? Nossa senhora. Cadê aquela palavra? Eu aprendi, eu sei que... Aqui. Eu sei que eu aprendi, ela tá aqui, ó. Tá faltando uma ainda. Tá faltando. Você percebe por que você tem dificuldade pra aprender uma língua com fluência pra você poder usar? Porque as palavras que você aprendeu não estão sozinhas. As palavras que você aprendeu estão no meio de palavras do seu idioma nativo. E se você não pratica, se você não usa todo dia, essas palavras vão lá pro fundo. Porque as palavras que vocês usam vão tomando o lugar delas. Então o que você tem que fazer? Olha a dica que eu vou te dar. Quando você aprende, as palavras estão aqui por ciminha. Chega em casa, faz hoje a sua tarefa. Usa de novo. Usa de novo, ó. Deixa essas palavras aqui por cima. E dorme com essas palavras aqui, ó. Por ciminha. Dorme com elas frescas na sua cabeça. Amanhã de manhã, usa de novo. Porque você vai usar o português e elas vão dar uma sumidinha aqui, ó. Mas no outro dia, usa elas de novo. Traz aqui pra cima mais uma vez. E no outro dia, você usa de novo. Você vai mantendo elas aqui por cima. Na hora que você chegar, passou uma semana, outra aula, elas vão estar por aqui. É só usar. Aí você vai aprender mais algumas palavras. E você vai usar essas palavras aqui. Chega em casa, você tá usando o português tudo. Mas usa um pouco essas palavras pra mantê-las aqui por cima. E passou mais um dia, não tem problema. Usa essas palavras aqui de novo. Vá sempre mantendo essas palavras por cima desse universo de palavras de língua portuguesa que você tem. Senão, o que que vai acontecer? Você vai usando só o português e as palavras que você aprendeu desaparecem. Quantas palavras de língua portuguesa você sabe e quantas de você é inglês? É lógico que o português vai encobrir e você nunca vai atingir a fluência por causa disso. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Eu vou te dar uma prova e você sabe do que eu tô te dizendo. Às vezes você tá fazendo aula, você já fez o que você tinha que fazer na aula, sobrou 10 minutos. Aí você pega assim, não tem o que fazer. Você pega a tarefa e começa... O professor fala, o que que você tá fazendo? Ah, tô fazendo a tarefa. Não, não, aproveita pra falar com o colega. Você sabe que em 10 minutos você faz aquela tarefa toda rapidinho. Porque tá tudo fresco na sua cabeça, você acabou de aprender. As pessoas que não fazem na sequência, que chega, joga um livro lá no canto e vão fazer a tarefa dali uma semana, quando tá pra voltar, estão com aquilo tudo lá embaixo. Aí você sofre. Você leva uma hora, duas horas pra fazer a tarefa. Não é assim? Quem deixa pra fazer antes da aula, sofre pra fazer a tarefa. E quem faz a tarefa durante a aula, que não é o certo, mas eu só tô dizendo pra dar um exemplo de que faz na sequência. Se você chegar em casa e você fizer a tarefa ali na hora, você mata em 10, 15 minutos. Porque tá fresco na sua cabeça. Então se você quiser ficar fluente, meu amigo, faça o seguinte. Não deixe o seu inglês ser encoberto pelo português. Bom, então pessoal, é isso. O que vocês acharam do vídeo? Da explicação? Você vê que tem muita lógica. E é por isso que vocês não estão conseguindo ser fluente. Porque vocês não conseguem desapegar do português. E é isso que vocês têm que começar a fazer de diferente. Então aqui no meu canal, eu explico bastante coisas em português pra você. Pra abrir sua mente. Porém, não é só assistindo os meus vídeos que vocês vão aprender em inglês, tá? Eu dou dicas, eu mostro o caminho. O trabalho do professor é isso, é te mostrar o caminho. Tipo quando você aprendeu a andar de bicicleta. O seu pai ou quem ensinou vocês a andar de bicicleta, te mostrou como fazer. Mas chegou um momento que ele te soltou e você foi andando sozinho. Então meu trabalho é isso, te guiar pro caminho certo. Então, quando vocês terminarem de assistir o meu vídeo todos os dias, uma dica rápida de dois, três minutos, você assistiu, tudo bem. Só que durante o dia, vai ouvindo inglês. Vai ouvindo nativos falar. Vai ouvindo músicas. E vai fazendo coisas pra poder deixar o seu inglês sempre em cima. E vocês sempre têm que colocar cada vez mais vocabulário. Em algum momento, você vai ver que a bacia vai estar metade de inglês, metade de português. Então você vai poder misturar e vai ficar muito mais fácil pra você. Então, o segredo é, enche a bacia. Enche sua mente de inglês. Ouve podcasts. Ouve rádio. Assiste filmes. Se envolva com o inglês. E pra você poder se envolver com o inglês, você tem que aprender a amar o inglês. Apaixonar-se pelo inglês. Tá bom? Então, ache uma coisa que você já gosta no português e adapta pro inglês. E você vai ver que vai mudar a história do seu inglês. Porque você vai começar a gostar do inglês. Se você ainda não gosta, né? Porque você que já ama o inglês, então você já tá vendo resultados. Vou te falar uma experiência minha. Eu comecei a assistir La Casa de Papel. E eu não gosto em nada dublado. Então eu assisto em espanhol original. Em questão de três dias que eu estava assistindo, eu já consegui pegar bastante palavras no espanhol. Tanto é que ontem eu fui sair com minha esposa e eu só falei com ela em espanhol. E ela respondeu também, porque ela tava assistindo. Então, não precisa de muito. Vocês só precisam se apaixonar pelo que vocês estão fazendo. E eu, por exemplo, eu falei assim, não, hoje eu só vou falar espanhol com você. E eu só falei espanhol praticamente metade do dia. Não foi o dia inteiro, mas foi metade do dia. Porque eu me esforcei. E foi uma coisa que eu... Eu sempre odiei espanhol. Mas eu sempre ouvi espanhol e sempre peguei umas palavras e tudo mais. E aí, assistindo La Casa de Papel, eu comecei a gostar de espanhol. Entendeu? Então eu achei uma coisa que eu gosto. E aí, ele me incentivou a aprender o idioma. Então faça isso. Encontre uma coisa que você gosta. Assista em inglês. Ouça em inglês. Eu recomendo muito o podcast. Então ouça no inglês. E aí você vai se apaixonando. Comece a gostar de ler inglês. Comece a se esforçar pra gostar. O segredo de aprender o idioma é gostar. Tá bom? Então não procure metodologia pra aprender o inglês. Procure metodologia pra gostar do que você tá fazendo. Tá bom? É isso aí por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram se vocês quiserem mais dicas diárias. Porque eu posto nos stories. Eu posto várias coisas lá também. Além dos vídeos diários. Só que fique à vontade. Se você quiser me seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook. Onde você quiser me seguir. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal. Curta, compartilhe. Espero vocês amanhã. Pra dia do meio-dia. Thank you, guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.